Fala internet, beleza? E não é que aqui não registrou a patente de um speedlight híbrido que tem luz de flash e LED com resfriamento interno? Será que aqui não vai lançar um speedlight top de linha melhor que aquele EL1 que foi uma decepção nas vendas? Então, para evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. Ah, é uma pausa rápida no meio do vídeo para fazer um pedido para vocês. Vocês sabem que eu estava lutando contra diabetes, lutando contra a pressão alta e graças a Deus agora essas doenças estão controladas e eu estou liberado para poder fazer a minha cirurgia dentária. E aqui está o Pix, se você quiser contribuir, ajudar para isso acontecer de uma maneira mais rápida para eu poder voltar a sorrir direito, sem vergonha para vocês, tá bom? Totalmente sem vergonha, tá bom, gente? Então, se você quiser, o Pix está aqui, dá uma ajuda aí para a gente poder alcançar e passar mais esse degrau, mais essa barreira que realmente está impedindo o Back to Basics em muitas coisas. Sem noção, tá, gente? Esse lance do dente acaba impedindo muitos projetos com empresas grandes e eu quero resolver isso logo porque eu fiquei sabendo que eu perdi algumas oportunidades muito importantes no mundo do marketing por causa disso, tá bom? Então eu espero ter a ajuda de vocês, muito obrigado e um grande abraço. Bom, gente, temos aí o registro de patente de um Flash Speedlight que pode ter boas novidades e uma boa evolução. A gente teve agora o lançamento há pouco tempo do Godox V1 Pro, que teve uma certa evolução, que ele tem um mini Flash na frente, como se fosse um Flash Pop-Up de câmera, que ele vai servir para fazer uma luz de preenchimento mesmo quando você esteja rebatendo a luz. Eu achei uma ideia interessante, estou tentando um com a Godox Greca para a gente fazer um review aqui no canal e, na minha opinião, foi uma evolução porque os Flash, gente, eles não tinham mais muito para onde ir. A Canon lançou há um tempo atrás um Flash que tinha inteligência artificial, que ele virava sozinho, não vingou. Muito caro, muito caro, meio devagar, complicado, entendeu? No final das contas, a gente acaba gostando de simplesmente mexer na tocha rapidinho e pronto, pau, já tá feito. Agora a Canon tá querendo entrar, tá? Em dois mercados. Primeiro mercado é o mercado de Flash com a tocha redonda, no melhor estilo Godox V1, que nós já temos o Godox V1 e nós temos outros Flash, Westcoat, outros Flash lá na gringa que já tem essa tocha redonda, que a ponta, a cabeça dela é redondona, tá? Hum, lá ele. Não, mas falando sério, é, assim, eu, Andrei, tá? Particularmente eu, Andrei, não vi grandes vantagens em relação à tocha redonda do que a tocha retangular tradicional que a gente tem, tanto que eu acabei optando, quando eu fui comprar um Speedlight novo, acabei optando pelo V863 e não pelo V1, tá? Gosto bastante do V863, a bateria é muito bom, tá bom? Atualmente, quais são os problemas que a gente tem? A gente tem o problema de superaquecimento, que é uma coisa que assola a indústria da fotografia, tanto em câmeras, quanto em flashes, sim. Principalmente quando a gente tá fazendo sequência de disparos muito rápidos, o Flash esquenta, esquenta pra caramba, a ponto de desligar e não funcionar mais, pra não queimar, tá bom? Então, sim, a tocha esquenta bastante, na verdade, existem duas maneiras do seu Flash esquentar. Primeiro, é a emissão de luz na flecha, na tocha, na flecha, na tocha, emissão de luz em disparos rápidos, porque é uma lâmpada de xenon, ela dá o lampejo e esquenta pra caramba, esquenta pra caramba. A segunda maneira é nos flashes a pilha. Os flashes a pilha, quando você tá numa sequência de disparos rápidos e você tem que ficar recarregando o capacitor de fluxo, não, o capacitor do flash, as pilhas, dependendo do modelo, acabam esquentando. Muita gente compra a Enelope Pro, que é aquela preta, e essa pilha esquenta pra dedéu, tá? Compre a Enelope branquinha, que é uma pilha que não esquenta tanto. Vai esquentar porque, cara, é matemática, é física simples, você vai passar uma corrente elétrica, vai esquentar. Uma coisa interessante é que a gente sabe que esses flashes aqui, eles têm, na realidade, têm outros tipos de lâmpada, tá? Mas as lâmpadas mais usadas são as lâmpadas de xenônio. E agora, a Canon quer fazer esse flash com LED, um flash híbrido, que eles estão falando, com LED. O que que acontece, LED? Qual o maior problema do LED que nós tínhamos nos últimos tempos? Pô, a potência do LED não se equipara à potência de uma lâmpada de xenônio. Isso já está mudando. Hoje em dia, nós temos LEDs que alcançam boas potentes, como esse 300 aqui que você tem da Godox, tá? Esse V3, tem os SL, tem... Cara, eu já vi na gringa modelos que chegam a 600 watts de potência no LED. 90 mil lumens a um metro de distância. É muito forte. É muito forte. Então, hoje, os LEDs, eles já estão, sim, começando a se equiparar à potência, à quantidade de luz que se coloca na cena, e agora é potência mesmo de luz, que nós temos nas lâmpadas de xenônio, de gás xenônio, entendeu? Fica a pergunta. Esse LED, ele vai ser híbrido? Pro lampejo do flash, ele vai ter luz de xenônio e vai ter uma luz de LED? Pô, isso a gente já tem no mercado. Esse cara aqui, já tem isso. Entendeu? Só que, obviamente, não é tão forte quanto um LED de 300 watts, um LED de 600 watts já fica como uma luz modeladora. Então, esse modelo híbrido nós já temos no mercado. O que que eu espero da Canon? Primeiro, um flash LED. Já teve alguns lançamentos que não vingaram da lâmpada LED que faz o lampejo de luz. Ou seja, você vai ter um puta de um LED potente pra caramba, entendeu? Que você vai utilizar. Qual é o problema? LED também esquenta, tá? Tem muita gente que fala que LED não esquenta. Esquenta e esquenta pra caramba. Tanto que se você vê esse VL300, o SL150, o L60, todos eles têm uma puta de uma ventoinha pra poder resfriar internamente o equipamento. E a Canon tá colocando essa ventoinha, esse sistema de refrigeramento ativo interno nesse flash. O que indica que, muito provavelmente, ele vai ter um LED interno muito potente e talvez não tenha a lâmpada de xenônio. O que vai ser muito legal. Agora a gente vai ter algumas implicâncias aí, algumas paradas. E a bateria? Tem que ser um flash a bateria. Pra começar, tem que ser flash a bateria. Infelizmente, não tem como ser flash a pilha, tá? Outra coisa. Você vai poder utilizar ele tanto pra luz contínua quanto luz de flash. Luz de lampejo. O sistema de resfriamento ativo, pra deixar ele ligado uma hora, vai ter que ser bem eficiente. Então, isso, muito provavelmente, vai aumentar o tamanho dele. Como é que eles vão fazer um sistema extremamente eficiente, silencioso? Porque tem que ser silencioso, ele não pode atrapalhar na gravação, né? Pra fotografia não faz a menor diferença. Mas como ele é híbrido, né? Pra você utilizar a luz contínua. Eu acho que o híbrido, tá? Que eles estão falando, não é híbrido de luz de xenônio e LED. É híbrido de luz contínua com luz de lampejo no flash LED. Olha só que legal. Seria uma baita de uma evolução. Mas fica aí essa pergunta. Eu acho que vai ser assim, tá bom? Acho que vai ser bem melhor. A Canon vende uma série de lançamentos que eu falei. E o EL1, que é esse flash que vocês estão vendo, ele acabou sendo uma decepção de vendas. Porque o flash custa 1.099 dólares. No Brasil, 5 mil reais mais impostos. 8 conto num flash. Qual é, mano? Não dá. Não dá. Ó, aqui ó. 1.200 reais esse flash. Da Godox. Entendeu? Porra. E é um puta de um flash bom pra caramba. Ó, o meu guerreiro aqui, que eu comprei há anos e anos atrás, o 430 EX2 da Canon, tá? A pilha tá aqui, tá funcionando. É um puta de um flash muito bom. Paguei mil reais na época. Então, eu sei que a Canon tá se posicionando no mercado como a ultra topadona, como a Apple das paradas. Apesar de não ser a Leica, que é a Apple das fabricantes. Eu acho que tem que ter um posicionamento de preço um pouco mais em conta. Porque senão a gente vai continuar comprando Godox. Godox, hoje, é a melhor solução que a gente tem no mercado. É o melhor custo-benefício, cara. Pô, você vê flashes como o V860, como o V1. São flashes que não é barato, 1.200, 1.400 reais, comprados no Brasil. Porque se você comprar no AliExpress e tiver a ultra sorte de não ser taxado, vai pagar 700 reais. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos pra gente poder entender direitinho qual é a estratégia para luzes da Canon. Porque a Canon nunca deu uma... Apesar da Canon ter uma linha de flashes excelentes, parece que eles não dão a atenção devida pra esses flashes, entendeu? Pô, nós temos uma linha RT, um cara, EXRT da Canon, que é muito boa. São muito duradores. Esse flash aqui tem 7 anos. E pau na máquina. Entendeu? A pilha dispara, tá certo? Ele não é tão grande, tão potente, mas... Mas é um flash muito durador. Eu sei que os Godox têm uma qualidade de construção muito boa. A lâmpada, ela não é uma lâmpada com tanta qualidade de construção como é um Canon, um Speedlight oficial da Nikon, da Sony. Mas assim é muito bom, cara. É muito bom por um preço excelente. Então vamos esperar a estratégia de marketing da Canon aí pra ver por quanto que eles devem lançar esse flash. E se ele vim no preço do Speedlight do EL1 a mil dólares, pode esquecer. A galera vai continuar em Godox, em Westcote, Westcote, Westcote eu acho que é o nome. Entendeu? Que é uma puta de uma fabricante. Cara, essa Westcote, ela tem rádio que o TTL funciona em qualquer fabricante. Coisa que a Godox, por exemplo, não tem. Você tem que comprar flash pra Fuji, flash pra Canon. Então, essa Westcote, o TTL, tu coloca numa Fuji, tira, coloca na Canon, vai tudo funcionar. Então, pô, a tecnologia tá aí no mercado e a gente tem que esperar essas novidades da Canon pra ver se a gente vai ter um flash. E se ele vai ter alguma função a mais ainda que possa chamar a atenção. Entendeu? Agora, um flash LED com resfriamento interno já é uma baita e uma boa evolução. A gente tem que ver também o que as fabricantes concorrentes estão preparando aí no mercado, tá bom? Porque a gente sabe que a Godox, cara, quando se fala de luz, a gente pensa em Godox. Em LED, em flash, pô. O SL60, mano. Uma das luzes mais bonitas que eu vi até hoje pra vídeo. Perfeita, maravilhosa. Então, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos e vamos ver o que a nossa querida que não está aprontando. Então, é isso aí. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha. Compartilhe os vídeos pro canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço. De Lucia. Transcrição e Legendas por Querida Nononайте. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho